Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Keila Gruto e no vídeo de hoje eu vou levar vocês para montarem looks bem baratinho, então vem comigo! Bom gente, a proposta desse vídeo é eu ir lá no centro da minha cidade, escolher alguma loja, eu pensei no Torra Torra, e montar looks assim, bem baratinhos, com peças legais, com looks legais, tá bom? Então eu vou tentar, gente, ficar na meta de looks até 100 reais, e eu quero mostrar para vocês o que vai rolar nesse vídeo, então vem comigo! A loja que a gente vai gravar hoje é a loja do Torra Torra, aqui de Prudente, e vamos ver se consigo montar looks aí até 100 reais, num preço bem bacana para vocês, tá? Bom gente, esse aqui é o primeiro look que eu separei para vocês, olha só, essa blusinha aqui toda floridinha, bem bonitinha é ela, tá? Custa 49,90, e o shortinho, ó, bem larguinho, bem gostoso, esse é o P, e ele ficou grande, tá? Então teria que ser um tamanho menorzinho, até, ó, prende aqui atrás, custa 35 reais, look todo ficou 85, então, ó! Gente, tô chocada no preço desse look, esse vestido aqui, ó, custa 19,90, 20 reais! Sério, eu não tô acreditando, e aí, ó, para deixar ele mais legalzinho, eu coloquei essa jaqueta, ó, da 69,90, ó, 70 reais, look completo por 90 reais, ó, que estilosinho! Sustei, viu? Amei essa jaqueta! Bom, esse vestido aqui, eu tô apaixonada nele, gente, custa 69,90, não tô acreditando no preço, e como ele vestiu bem no corpo, olha isso! Aqui nas costas, ele tem esse detalhe, ó, super lindo, eu adorei, acho que vale super a pena o preço, esse vestido favorito, amei! Mais um look aqui pra vocês, tá? Um look assim, bem basiquinho, mas eu amei a proposta da cor desse shortzinho aqui, ó! É uma cor meio, sei lá, meio beige, marrom, terra, eu achei legal! Coloquei com essa blusinha aqui, bem básica, listradinha, ó, ela tem um trabalhado aqui, ó, ficou bem bacana! A blusa custa 29,90, só o short que não tá o white aqui, mas eu acho que custa uns 59 ou 49, tá? Um lookzinho, assim, básico, mas bem gostosinho, bem verão, e você pode usar com outras peças depois, então eu achei a proposta bem bacana! Aí tá o look aí de 80 reais, mais ou menos, tá? Aquele look que eu não tô acreditando, gente! Gente, como vestiu perfeitamente essa calça jeans! Olha, essa calça jeans, acho que tá na promoção, 59,90! Ela é skin, ó, cintura alta aqui, ó, mas ela vestiu muito, muito bem no meu corpo! Eu coloquei essa blusinha aqui, ó, de 29,90, tá? Só pra montar um lookzinho assim, mas ficou muito perfeita! A calça eu nem tava querendo, mas eu vou ter que levar! Ela ficou perfeita, perfeita! O legal é que essa blusa você pode usar depois com várias peças, um shortinho também, a calça, você vai usar muito! E fica um look aí de, o quê? 80 reais, mais ou menos! Perfeito, né? Adorei esse look! E esse daqui, sem dúvida, é o look mais baratinho, gente! Essa blusa, ó, custa 10 reais, 9,99, nem tô acreditando, olha que bonitinha que ela é! Coloquei com um shortinho jeans, ó, bem basiquinho, 38, 49,90! E ficou um look assim, bem básico, bem gostosinho, mas tipo um look de 60 reais! É sério, muito baratinho, ficou muito legal, coloquei um colar aqui e isso, olha que fofo! Bom, gente, e aí? Esse foi o vídeo de hoje, eu fiquei super feliz que a gente conseguiu montar looks até 100 reais, assim, fiquei, ah, chocada! Tô muito feliz com o resultado! Espero muito que vocês tenham gostado, me deixem aqui abaixo dicas, outras sugestões de vídeos, se vocês gostarem, a gente pode gravar também provando looks iguais, em tamanhos diferentes, em lojas baratinhas, o que vocês acham? Eu achei a ideia legal, tá? Então comenta aqui abaixo se você gostou, comenta qual o seu look preferido, se é a sua primeira vez aqui, não se esquece de se inscrever no canal, que ajuda muito na divulgação, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau!